Música A Comissão de Constituição e Justiça esteve reunida nesta terça-feira, dia 20 de abril. Durante o encontro, os deputados aprovaram a admissibilidade da mensagem do governo do Estado sobre o veto parcial ao projeto de autoria da CPI da Assembleia Legislativa aberta para investigar a compra dos respiradores sobre os procedimentos administrativos para as contratações públicas diretas. O projeto segue a tramitação com a rejeição da mensagem do veto parcial. Embora a manifestação colhida do órgão estadual corroborada pelo governador do Estado encerre opinião favorável ao veto aos supracitados artigos do autógrafo do projeto de lei 300 de 2020 em face do alegado vício de inconstitucionalidade, peço vênia para delas dissentir porquanto, a meu juízo, o autógrafo do projeto de lei 300 de 2020 está ígido do ponto de vista constitucional e legal a medida almejada a revés do necessário interesse público. Ante o exposto quanto a análise exigida pelo colegiado, voto pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição da mensagem de veto parcial. Também de autoria do governo do Estado, o colegiado aprovou a medida provisória que altera a lei que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde, utilizados no enfrentamento ao surto de 2019 de Covid-19. Projeto que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina em regime de urgência, de autoria do governo do Estado, também foi aprovado.